oi galerinha que assiste o youtube tudo bem com vocês fala a senhora é onde a gente está catuca ai no gostei se inscreva no canal o vídeo de hoje é o que Dona Irene? eu sei de nada, vocês nem me dizem Dona Irene e Zuzu fizeram uma playlist de funk as duas para desafiar as novinhas não foi? foi sim pense catuca no gostei se inscreva no canal rumo a 600 mil né Dona Irene catuca ai o povo viu gente catuca ai o que que é Zuzu quero agradecer também a Juninho Stanvenish do canal Ta Loucudo que criou ai o sonho para Zuzu e Dona Irene requebrar se inscreva no canal do cara também canal Ta Loucudo o link ta ai abaixo como é o nome? Ta Loucudo porque panela velha que se faz comida boa porque panela ai novinha fica ai de boa ai novinha fica ai de boa porque panela velha que se faz comida boa porque panela velha que se faz comida boa só que tem 51蟒 eu tenho 51 a coisa dessa ta embaixo Então vou descendo, arragaçando Ai, olha aqui, você não tem um beijo Vai, tá aí embaixo, tá aí embaixo Ai, eu não vou, não, tá aí embaixo Eu sou Ludmilla e ela é Anitta A senhora é quem? Ludmilla O que? Ludmilla Como é o nome dela? Ludmilla Ah, é Lud Eu sou Ludmilla e ela é Anitta Ei, novinha, fica aí É quem? Ludmilla Anitta, minha filha Camila e Anitta Eita A primeira música Não, sem rir A primeira música É de MC Catimbo e Demis Solta aí DJ Solta aí DJ Vamos lá Solta aí DJ DJ Eu já tomei meu banho Passei leite de rosa Agora vou esperar O meu velho lá na porta Ele vem de mobilete É tão lindo o meu pitel Ele vem me levar Pra dançar No forrados, velho As múmias do funk MC Picachu que nada De Pokémon eu gosto Solta aí E aí velhinha Coloca a mão na bolacha do joelho Desce, desce mexendo a bunda Desce, desce Mas cuidado com a coluna Coluna Cuidado com a coluna Ei, coluna Cuidado com a coluna Desce, desce devagar Desce devagarinho Senão a veia vai se quebrar Enquanto a veia desce Tu não pode ficar sussurro Porque se a veia se quebra Tu chamar logo a SAMU Ei, novinha Fica aí de boa Ei, novinha Fica aí de boa Porque é panela velha Que se faz comida boa Porque é panela velha Que se faz comida boa Ei